Oi meu amorzinho, tudo bem? Gente, estou muito feliz de fazer esse vídeo, sério, muito feliz, vocês já viram aqui na descrição, né? Que estamos aí com um novo parceiro aqui no canal, que é a nossa Vitória Catálogos maravilhosa Vocês sabem que eu sempre falo deles aqui no canal, mesmo antes, mesmo antes de eles me enviar qualquer coisa Eu já falava deles aqui, porque eles realmente tem um atendimento assim muito legal, um atendimento fantástico Onde chamou muito a minha atenção a forma de eles atender, de eles ligar, de eles falar Porque é difícil, né? De creio não, é uma rede ali de telemarketing, né? Que o pessoal liga pra você, conversa com você, que vocês têm que ligar lá E nem sempre o pessoal te recebe bem, mas na Vitória é sempre muito legal a forma que eles falam com a gente Então, eu tenho muito carinho por essa empresa, tenho muita admiração também E o nosso vídeo de hoje vai mostrando aqui os produtinhos que eles me mandaram E falando um pouquinho deles também, tá bom? Se você gosta do tipo de vídeos, de recebidos, deixa o like no olhinho Deixa o like e inscreve aqui no canal, tá bom? Sempre tem vídeo de recebidos aqui, de abertura de caixas, de resenhas, tá bom? Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve, já fica por aqui, tá? Vamos fazer esse vídeo Eu tinha acabado de chegar do serviço, tava super cansado, cheguei super tarde aquele dia Porque eu cheguei, fui direto pra igreja, pro ensaio E quando eu cheguei, dei de cara com essa caixa personalizada Olha isso, gente Que coisa linda Muito fofos Muito lindinho, achei essa caixa Muito legal, ó O nomezinho deles, ó Vitória Distribuidora Aí tem um contato deles aqui, ó Comissão Revendedores com 40%, tá? Bom, eu vou deixar o bannerzinho dele aqui do lado deles Lembra de ficar mais fácil pra vocês Dê um print aí no número deles e tudo mais Eles atendem dentro de São Paulo, tá? Eles atendem região de São Paulo Então você que quer aí Eu lembro que eu quis revender a Vila Rainha Eu fui no Google E coloquei lá distribuidoras em São Paulo E a primeira que apareceu foi a Vitória E aí eu cliquei, entrei no meu cadastro E deu tudo certo Então, você que é de São Paulo, que quer uma distribuidora A Vila Rainha, Lúcia, Silinete E agora eles tem também os produtos deles A Vitória tá começando aí, esse ramo aí de produtos Então agora, além de Abelha Rainha, Lúcia, Silinete Eu não sei se eles têm mais revistas Mas agora eles também têm os produtos deles Da própria Vitória Então assim, tá muito bacana, muito legal Então esse aqui é o número deles O contato deles Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa Liga lá, fala que vocês querem saber o nome dele aqui Aqui no canal, né? Porque eles já me conhecem Então fica mais fácil Então vão, conversam lá com eles, tá bom? Gostei que ele de São Paulo é doido por essas revistas Por essas coisinhas Então vocês têm contato com eles Porque eles são maravilhosos Gente, eu não tenho o que falar da Vitória Catalu Eles sempre me atenderam muito bem Eu sempre falei pra vocês aqui, né? Não tenho o que falar deles Eles sempre foram muito tenciosos comigo Então eles serão com vocês Também pode ter sete Agora vamos abrir aqui essa caixinha, ó Vamos ver se tem alguma coisa A gente nem viu o que tem aqui dentro Eu juro pra vocês que eu não abri Vou abrir agora Olha! Tem aqui um papelzinho, ó Vamos ler esse recadinho Ai, gente, que coisa linda Ó, Sully Tá com o meu nome, gente Ai, eu vou ter que colar aqui na minha rig light Mas olha o tamanho do papel Ai, que coisa linda Sully, obrigada por ser nossa revendedora 40% de comissão Para revendedores do estado de São Paulo Pedidos acima de R$99 É com imensa alegria Que lhe presenteamos com alguns produtos Que distribuímos, tá? Essa é a nossa forma de lhe agradecer Por divulgar a nossa empresa E fortalecer uma parceria Que começou de forma espontânea E foi mesmo, gente? Foi de forma espontânea Porque quando eu falava deles aqui pra vocês São produtos que eu comprava da abelha, né? E eles me entregavam Então eu tinha que falar deles aqui Pela forma, pelo atendimento Pela entrega Que sempre foi muito top De uma forma espontânea Quando você nos elogiou Sem que isso tivesse sido combinado entre nós Não foi mesmo Queremos que você lucre muito E para isso Conte com nossos serviços Desejamos que Deus lhe abençoe E prospere a sua vida Vitória distribuidora Gente, olha que coisa mais linda Ai, que cartinha linda, gente Qual você me oferece, distribuidora? Bom, vou guardar com muito carinho, tá? Muito obrigada a vocês Por ser me tratado tão bem Com tanto carinho Com tanto amor Os meninos que vêm aqui Sempre tão atenciosos Um beijo pra todos Da Vitória Catálogo Espero um dia Fazer uma visitinha pra vocês aí Gravar um vídeo Mostrando tudo que tem pro bairro Por trás dos bastidores E aqui temos bastante coisinhas legais Ó, eles mandaram duas revistas da abelha Ó Porque eles sabem que eu tô vivendo abelha, né? Então eles mandaram duas revistas Ai, gente, olha que delícia Eles mandaram óleo de coco Inclusive esse óleo de coco da Copra Ó, eles mandaram o sachê E mandaram o vidrinho, ó Ai Esse óleo de coco A própria Vitória que vende, tá? Então isso daqui já é Próprio da empresa E a distribuidora Entendeu? Olha só que legal Eles mandaram dois, gente Esse óleo de coco É bom pra tudo Cabelo, fazer comida Tudo pra fazer com esse óleo de coco Da Copra Muito bom Mandaram Ai, eu amo Acho que eles sabem as coisas que eu gosto Eles sabem Mandaram um creme pra afinar os pés Ó, da Dermopés Da Abelha Rainha E mandaram também E uma loção E não tem essa loção, cara Uma loção Bava de caracol, ó Mandaram uma loção corporal Regenera A pele, ó Da Abelha Rainha também Bava de caracol E mandaram dois perfumes Um eles mandaram O Black O Omo Olha Também da Abelha E o outro Ele mandou O Diamonds Rosé Olha só, gente Nossa, tinha um chelinho Daqui Olha só Que tudo Vitória Sozinhos Foi isso que eles me mandaram E eu amei muito, gente Eu não tenho esse perfume da abelha Vocês sabem Ó Dois perfumes Mandaram esse É um tapete da cor As coisinhas que eles me mandaram Vitória Eu amei, cara Eu amei tudo Eu não tenho isso Não tenho Vocês adivinaram Nunca comprei Esse aqui maravilhoso Gente, o cabelo E os perfumes, gente Vocês querem resenha desses perfumes? Coloca aqui embaixo Se vocês querem resenha Que eu faço pra vocês Porque eu nunca nem senti o cheiro Nesses perfumes Sério, nunca Não sei se é bom Estou sentindo mais ou menos Que está passando o plástico Mas esse Não vai sentir nada Gente Esse daqui é masculino? Será? Deve ser masculino, né? Amei Gente, amei Vitória Amei, amei, amei Muito obrigada De coração Estou muito feliz Com a nossa nova parceria Espontaneamente Espontâneo Realmente foi muito espontânea, gente Não tinha combinado nada Como eu disse que Desde o começo do vídeo Eu sempre falei da Vitória Porque eles sempre Chamaram minha atenção Na forma de atendimento deles As meninas ligam Pra saber se está tudo bem Se chegou tudo bem Às vezes que chegou O produto trocado Ou um produto que veio vazando Ou um produto que veio quebrado Imediatamente Eu entrava em contato com eles E no outro dia A gente jurou No outro dia O produto estava em casa Outro produto novo Por muitas vezes Eles até deixaram Tipo Ah, está quebrado Esse pode ficar pra você De brinde Eu te dou um outro novo Então eu ficava com dois produtos Um que estava vazando E um bom que eles me deram Então assim É muito legal Isso é uma coisa Que chama muito a atenção De nós revendedores Que é uma empresa Que a gente pode confiar A gente pode contar Que se chegar alguma coisa quebrada Alguma coisa faltando Eles vão se trocar Eles vão sim ali Arrumar tudo O que aconteceu Entendeu? Então muito obrigada Vitória Muito obrigada Estou muito feliz Eu amei Essa cartinha Eu achei muito fofo Eu vou guardar com muito carinho Quero colocar aqui Na minha rig light Porque todas as cartinhas Que eu ganho Eu colo aqui nela Então eu vou dar um jantinho De dobrar E vou colar aqui sim Tá, meus amores? Bom, cola aqui embaixo Se vocês querem Vídeo desses perfumes Eu abro com vocês Já mostro pra vocês A minha opinião O que eu acho E é isso, meu bem Muito obrigada Por assistir esse vídeo E a gente se vê No próximo vídeo A gente se vê amanhã Aqui Terça-feira Tamo aqui firme e forte Tá? Um beijinho pra vocês E até lá